Fala pessoal, Jans aqui, seja bem-vindo ao canal. E bom, hoje eu vou mostrar os 3 óculos de realidade virtual que eu tenho e falar um pouco das diferenças entre eles. Esse aqui é o Oculus Go, esse aqui é o Oculus Quest e esse é o Oculus Rift. O Oculus Go, ele é um óculos de 3 graus de liberdade. Já o Oculus Quest e o Rift são óculos de 6 graus de liberdade. Mas o que isso quer dizer? Graus de liberdade, você pode ver com 3DOF, Degrees of Freedom. Isso quer dizer que o Oculus Quest, ele só faz o Yaw, Peach e Raw. Ele só faz isso aqui ó, gira, gira e gira. Ele não movimenta pra um lado e pro outro. Se você movimentar a cabeça dentro de uma experiência ou dentro de um jogo na realidade virtual, ele pode até tentar fazer algum movimento lá, mas não vai ser um movimento muito real. Isso com o controle dele também. Eu até mostrei no review que eu fiz dele, né? Que você mexe o controle assim, mas na realidade virtual mesmo, o controle lá dentro ele não mexe tão bacana, tão real assim. Então, o Oculus Go, ele só faz 3 movimentos. Esse, esse e esse. Já o Oculus Quest e o Oculus Rift, não. Eles fazem 6 movimentos, né? Eles fazem os 3 normais. Esse, esse e esse. Mas eles também movimentam. Tanto pro lado direito, pro lado esquerdo, pra cima, pra baixo, pra frente, pra trás. Então, ele faz 6 movimentos. Dentro, tanto o Oculus, né? Quanto os controles também dentro da realidade virtual, eles fazem 6 movimentos. E você pode ver aí nos reviews que eles são, os controles, né? Tanto do Oculus Quest quanto do Oculus Rift, eles ficam muito mais reais. A experiência, os jogos, né? Ficam muito melhores. Só que, digamos, pra visualizar experiências no YouTube, por exemplo, assistir um vídeo 360 graus, alguma experiência que você não vá movimentar, não tenha a opção de movimentar no espaço ali, o Oculus Go é muito bacana pra isso. Um tour virtual, por exemplo, né? Vídeo 360. O Oculus Go, ele consegue passar uma experiência muito bacana. Mas pra jogos, realmente, o Quest e o Rift não tem comparação. Porque você vai ter, você vai conseguir realmente movimentar ali dentro da realidade virtual e ter uma experiência muito mais real, né? Então, por conta disso, que o Oculus Quest e o Oculus Rift são muito melhores que o Go pra jogos. O Go, ele, por exemplo, como eu trabalho com isso também, o Go, ele facilita muito porque o controle dele é muito simples. Imagina, por exemplo, eu chego pra apresentar um projeto, um trabalho pra um cliente e ele nunca teve experiência com realidade virtual, nunca encostou, nunca colocou um óculos na vida. O Go, ele tem dois botõezinhos aqui, muito fáceis pra voltar e um botão de gatilho, né? Aqui também tem um mousezinho aqui, mas nem precisa encostar. É mais só o de gatilho que ele vai utilizar. Então, o Go é muito mais fácil. Só tem um botão, né? Pra pessoa, primeira vez que ela vai utilizar a realidade virtual, o Go, ele facilita muito porque ele é muito simples. Não tem tanta opção pra ela. Mas quando você coloca, por exemplo, no Oculus Quest ou no Oculus Rift, olha o tanto de botão. Tanto no Oculus Quest, né? É muito botão em cada controle. Então, a pessoa pode ficar um pouco perdida ali, né? Aqui no Oculus Rift é a mesma coisa. Muito botão, né? Então, ela pode ficar um pouco perdida ali dentro da realidade virtual. Digamos, se ela não tiver feito, tiver jogado algum jogo de experiência, né? Primeiro jogo ali experimental, como o First Steps, primeiros passos, né? O Oculus First Contact, primeiro contato, ela vai ficar meio perdida. Então, pra iniciantes, o Oculus Go, ele fica muito mais fácil da pessoa entender e conseguir fazer alguma coisa ali dentro. Quest e o Rift já dificulta. Então, é isso, galera. Essas são as diferenças, as principais diferenças, né? Lógico, elas têm muita diferença aqui de software, de hardware. Por exemplo, o Go, ele compartilha, né? Os jogos, por exemplo, com o Quest, com o Rift. Você pode utilizar os jogos do Go nesses dois. Mas já os jogos do Quest e do Rift, não. Você não consegue ter dentro do Go. Mas, por exemplo, o Oculus Quest, se você plugar ele no computador, você consegue jogar os óculos do Oculus Rift nele. Então, digamos, o Oculus Quest, ele é um stand-alone. A principal diferença também do Oculus Rift pros dois, é que os dois são stand-alones. Você só precisa, do Go e o Quest, você só precisa deles. Não precisa de computador, não precisa de celular, não precisa de mais nada. Já o Oculus Rift, não. O Oculus Rift, você precisa de um computador. Ele não é stand-alone. E, outra diferença muito bacana entre o Oculus Quest e o Oculus Rift, é o tracking dele, né? Os sensores de traqueamento, por exemplo, das mãos, dos controles. O Oculus Quest, ele tem... Vou mostrar pra vocês, ó. Ai, ai, ai. Eita, travou aqui. O Oculus Quest, ele tem algumas câmerazinhas, né? No Oculus mesmo, ele faz o traqueamento do controle diretamente do Oculus. Então, você não precisa de nada externo. O Oculus Rift, ele não tem isso. O Oculus Rift, ele precisa de duas torrezinhas de traqueamento pra conseguir fazer o tracking certinho, Tanto do Oculus, né? Em realidade virtual, quanto dos controles. É por infravermelho, tanto os controles quanto o óculos, ele tem uns pontinhos de infravermelho aqui pra fazer esse traqueamento. Ok? Então, é isso, galera. Acredito que as principais diferenças aí, e as principais qualidades também dos óculos, eu acredito que eu dei uma pincelada bacana pra vocês. E se inscreve no canal aí, senta o dedo no like, comenta, e se tiver algum jogo que você gostou aí, que já visualizou em realidade virtual, falou, poxa, queria ver como é que é esse jogo por dentro, como é que é a gameplay dele, comenta aí também, eu vou ver se eu baixo o jogo aí, e faço essa gameplay pra você visualizar, beleza? Então é isso, galera. Valeu, abraços, tamo junto.